Doutora Cristina, infelizmente a Prefeitura de Goiânia hoje bateu na tecla da questão de obras e que na verdade não fez obras com qualidade, fez aí empréstimos, o asfalto, se formos consultar e técnicos da área de engenharia, não tem essa qualidade devida e não vai ser feito por toda a cidade e essa preocupação só com obras não deve ser a prioridade de quem é prefeito, nós temos que preocupar com as pessoas e a minha pergunta diz respeito a isso, doutora Cristina, qual a proposta da senhora com relação à questão do aspecto social que tanto precisa de atenção em Goiânia? É a pergunta, doutora Cristina tem dois minutos para a resposta, doutora. Sem áudio, doutora, retoma o áudio aí por favor da nossa conexão. Sim, isso. Dois minutos. Quero agradecer a pergunta e de fato esse é um dos nossos pontos centrais da proposta de plano de governo para a administração pública municipal, é cuidar de gente. Gente ficou esquecido nessas sequências administrativas e nós precisamos pensar qual é a obra para aquela pessoa. É importante ter uma academia aberta na praça, é importante ter a praça, é importante ter a unidade de saúde. Essa unidade de saúde será a unidade básica, os PSFs, UBSs ou CSFs, que nós temos uma cobertura em Goiânia de 50%, nós precisamos chegar a 80%, nós precisamos de uma unidade escolar, qual é o equipamento público que vai atender aquela comunidade? As grandes obras, obras de infraestrutura, elas são importantes, mas elas têm que ser pensadas, tem que ter começo, meio e fim. Não é sair arrebentando a cidade sem um planejamento. Vermondes ainda, vereador, participou aí da liberação de recursos para o recapiamento de asfalto, mas infelizmente o prefeito resolveu deixar para os últimos meses do seu governo, mas esse dinheiro já estava disponível. BRT será uma herança que uma ou um de nós teremos aí, eu defendo a finalização das obras, não posso deixar no meio do caminho, mas vai ser um grande desafio e as minhas obras terão aí começo, meio e fim, focado nas necessidades das pessoas e das suas comunidades, e claro, algumas obras de infraestrutura, mas pensadas, projetadas com meta e com tempo para início e fim, sem ficar trocando placa aí, como a gente assistiu ao longo da administração, uma obra que era para seis meses, tem quatro anos, como é o exemplo do CAI Jardim América, que se tornará uma UPA, está lá há praticamente quatro anos, deixando só sequelas para a população e não benefícios. Resposta da doutora Cristina em dois minutos, réplica de Virmontes Cruvinel agora com um minuto e meio. Virmontes. Lamentavelmente, ao olharmos aí o orçamento da prefeitura que foi enviado à Câmara agora, doutora Cristina, nós vemos que o orçamento geral com 6 milhões e 400 milhões, apenas 1 milhão e 400 mil reais está sendo colocado para assistência social. Esse é o dado lamentável que a prefeitura de Goiânia hoje quer deixar para as próximas gestões. E nós temos que ter atenção devido a isso, buscar e articular e integrar, reforçando mais recursos para essa área de assistência social, articular com a nossa bancada estadual, bancada federal e também com toda essa articulação via institucional através de governos. É preciso nós trabalharmos a pauta da inclusão social produtiva, qualificação de pessoas que ficaram sem oportunidade, situação de vulnerabilidade agora, e que merecem essa atenção devida por parte da prefeitura. Parcerias podem acontecer, como por exemplo, o próprio Sistema S, nessa parte de qualificação profissional. Nós temos que estar atentos a essa questão da melhoria do atendimento da saúde, que também é um ponto essencial ao que diz respeito à questão dos cidadãos. Atendimento online e o presencial tem que funcionar. As pessoas têm que ter essa segurança e poder avaliar o resultado do atendimento. E é claro também, solidarizar com essa questão da educação e das famílias. Sete meses sem aulas, isso aí é um impacto muito grande nas futuras gerações. É um impacto geracional muito grande e que merece a prefeitura ser firme quanto a isso. Retomar essa questão das aulas com a qualidade, garantir internet a todos os alunos e principalmente valorizar todos os servidores, tanto da educação e saúde, que são áreas essenciais para podermos superar esse momento de tanta dificuldade e realmente ter compromisso com as pessoas da nossa cidade, seja ela moradora de qualquer bairro. Obrigado pela réplica, candidato Virmontes Cruvinel. O tempo deu uma pequena travada ali, mas acho que vai ficar tudo bem. Ah, a marcação do tempo está sendo feita de duas formas. Na tela, mas também tem um cronômetro manualmente sendo feito ali pela nossa produção. Assim que o tempo termina, se não estiver na tela, eu vou ter de avisar aqui, enfim, diretamente para os candidatos. Réplica de Virmontes Cruvinel, réplica agora da doutora Cristina. Em 30 segundos, doutora. Exatamente, Virmontes. A LOA, a lei orçamentária anual está tramitando na Câmara. Além de um parco recurso, baixo recurso para assistência social, nós ainda temos um déficit entre receitas e despesas de quase 200 milhões de reais. Então, é uma herança catastrófica e há que haver eficiência na administração para o atendimento da nossa população. E uma coisa que nós iremos fazer é criar essa busca de recursos no governo federal e alguns convênios internacionais e, é claro, também com o setor produtivo e com o sistema S. Obrigado, doutora. Obrigado pela réplica.